O que é que o gajo vai fazer? Tem que olhar e rir, e rir, e rir, e rir, e rir, o senhor não imagina o que se passa do meio para cima, é que nem lhe passa pela cabeça só, se as palhas falassem, muita coisa que nós descobriam, isto precisava-se de lavagem aos gabinetes, vamos ver, vamos ver, está generalizado, está isso generalizado, não sei, vamos ver dia a dia, não tomamos a 100%, se vocês pensarem, mas a 50% se calhar vai ser, entrar nos eixos, que é necessário, mas o problema que está é na alimentação dos animais, e é aqui, e é aqui que os nossos governantes, ou os governantes deste mundo, devem de impor, ou seja, retificar a alimentação dos animais, mas com o que há proteção aos senhores grávidos, a fazer rios de dinheiro, o problema da sociedade, o dinheiro não é tudo na vida, o dinheiro é um comprimento à vida, e se você ficar num comprimento que você é, e o jeito mais e tal, está bom, se está bom, e aí para ir no tiro, e aí para ir no tiro,